O Vitrine está de volta. A nova sitcom da Record, Louca Família, segue a receita de explorar o relacionamento entre tipos caricatos no ambiente familiar. Conflitos tratados com humor e um certo nonsense. Uma receita popular que costuma acertar o alvo quando o assunto é audiência. O Vitrine esteve nos bastidores do programa liderado por Tom Cavalcante. Oi, senhor! Ué, você falou que a louça era nossa? É, a nossa, mas é a nossa louça de festa, guarda isso aí. O malandro, a fogueteira e muitos outros loucos. Não existe família perfeita. Esse é o tipo de encrenca que rende muito assunto, inclusive na telinha. São os chamados sitcoms familiares. Você roubou o bilhete da Marilda? Não, eu roubei. A fórmula é infalível. Sempre arranca boas risadas do público e faz subir a audiência. Foi assim com a família Trapo, na década de 60, e a primeira versão de A Grande Família. De lá pra cá, outros programas surgiram. Todos com aquele temperinho caseiro. Se você tá pensando que eu vou deixar você entrar na minha casa depois de tudo que você fez, você tá muito enganado. Ai, meu Deus, o negócio tá se complicando. Com menos de um mês no ar, Louca Família é o novo sitcom da Rede Record. No comando da atração, o humorista Tom Cavalcante. O programa é muito dividido na sua construção. Então todo mundo participa, todo mundo interage, todo mundo dá a sua opinião. Cada personagem foi criado numa conversa de muito vagar com todos. Louca Família entrou pra grade de programação da emissora depois de algumas exibições em 2007 e 2008. Agora o programa tem horário certo e um time fixo de atores. Na trupe, Tom Cavalcante, Angelina Muniz, André Matos, Tiziane Pinheiro, Karina Bach, Antônio Pinheiro e Davi Cardoso Jr. Sem contar as duas apostas do humorista, atriz Maíra Sharkey e o ator Dado Dolabella. Aí, ó, todo mundo. Você chegou assim respeitando muito, meio pisando em ovos pelo cara que ele é, né? É, você não sabe como essa pessoa é. Eu não esperava, eu tinha vergonha de falar na frente dele, eu sei. Mas agora, né, essa super intimidade já, já cheguei aí, né? Quer dar um pedaço agora, né? É. How are you? Como é que você está? Tô em pé de vermelho. Eu não me acho muito engraçado, sabe? Mas eu sou ator. Então, assim, foi um desafio pra mim, assim, fazer isso, sabe? Teve almocinho, teve jantazinho pra poder se apresentar. O negócio lá é sério, a boca lá é quente, entendeu? Como o seu disco? É, tá bem, tá bem, não interessa. Pegar aquelas brincadeiras de moleque que a gente tem, sabe? Como o seu disco? Como ele quer? E sair botando essas coisas todas, tudo que vier na cabeça. E se joga, né? Se joga. Muito improviso e descontração em cena. Tudo isso acontece graças ao trabalho do diretor. Ele passa nos camarins pra azeitar o pessoal antes da gravação. Mas é um papo diretor com ator. Assim, pra tentar descobrir um jogo melhor, descobrir o prazer de estar fazendo lá. Vocês têm uma certa liberdade pra botar um caco aqui, pra improvisar ali? Na verdade, eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho total liberdade. Não é uma certa toda, né? Até porque o humor depende muito do improviso, do momento. Então, se a gente ficar gravando humor como grava a novela, não dá tempo pro ator se divertir. Ela é engraçada, né? Louca Família faz parte da linha de shows da emissora. Além dos atores, o programa ainda conta com figuras bem experientes no meio. São eles que cuidam de todos os detalhes no estúdio. Cuidado, Elisio. Cuidado, cuidado, cuidado. Você tá dando um tapinha no cenário antes de começar, é isso? É, porque senão fica assim, ó. Põe a mão, fica marcada. Aí você tem que dar um jeitinho. Tudo isso vaza e dá um problema. A câmera lê isso aqui mesmo? Lê. HD. Ah, a tal da High Definition, né? Geléia, quando essa encrenca começa a ser gravada, qual é a sua função exatamente? Eu sou dedo todo o palco, então eu recomendo as coisas entrar, sair, entendeu? Ah, porque senão fica uma bateção de cabeça danada, né? Você fica ali coordenando. Eu sou responsável do palco aqui. É, não, levantou, pegou, não. Aí vem todo mundo pra cá, aí saiu também. A gente trabalha, o CityCon em si, ele todo se passa num cenário só. Que é a sala da casa dos Pinheiro. Que é essa aqui. Que é essa aqui. Muito bem. Então a gente tem, na sala a gente tem tudo. Tem o escritório do Toninho, o micro empresário do ano. O maior empreendedor. O maior empreendedor e é um, né? O cara tá pregado, é isso? O empresário de silicone do ano. Mas ó, o Lavô tá novo, é o prêmio que ele foi homenageado. Tem aqui um pedacinho da cozinha. Um pedacinho da cozinha, que ela continuaria pra lá. É, uma área de serviço aqui, seria, né? Mas aqui, Eliseu, ó, você já vê o cenário de novo, aquela câmera que tá ligada lá na frente. Que legal, Eliseu, vem cá. Vem aqui, ó, pra você ver melhor. Se alguém quiser se jogar aqui, tudo bem. A gente já fez se jogando. Já se jogaram aqui, né? Mas não é um prédio, é uma casa. Ai, meu Deus! Que louco! Que foi? Que que é essa faca? Olha pra essa faca. Pra quê? Olha aqui. O que que você quer, dona Nete? Eu prometo que eu nunca mais faço isso. Nunca mais. Mas você não vai fazer, mas quem vai fazer sou eu. Não, dona Nete, não. Vem pra cá. Não, não, dona Nete. Não, não, dona Nete. Não, não, não. Vem aqui que eu vou for a faca. Ai, menino, o que é isso? Donau? Donau? A minha proposta, na verdade, é estar com a comédia no ar, mas estar interagindo com o público de casa, pra não ficar uma coisa fria, impessoal. Então, de vez em quando, a gente esquece uma fala e diz assim. E aquilo gera piada. É, não decorou, hein? Não decorou. É muito texto que estão passando pra ele e tal. A gente vai entregando pra fazer um pouco dessa interatividade que acho que a televisão hoje fala, pede isso. Quero aproveitar e pedir desculpas às torcidas que eu estou fazendo, aos gols que eu estou fazendo, certo? E lembrando que quem viu, viu. Quem não viu, agora só em DVD. É.